O texto que nós acabamos de fazer menção no livro do Gênesis, nos conta a história de um jovem chamado José. Quando nós começamos a ler o capítulo 37 do livro do Gênesis, nós começamos a entender que José tinha aproximadamente 16 anos de idade. Quando ele começou a apacentar as ovelhas de seu pai, e o texto diz que Jacó, que foi transformado em Israel, ele amava mais a José do que a seus outros irmãos. E o texto diz no capítulo 37 que isso começou a causar no coração dos irmãos de José uma certa inveja. No coração dos irmãos de José começou a criar uma ira, porque Jacó amava mais a José do que a seus outros irmãos. É tão tal que os versículos seguintes do capítulo 37, o texto diz que a túnica que José usava, ela era uma túnica diferente, pastor Sérgio. Ela não era uma túnica comum, ela não era uma túnica como as demais. Porque as túnicas daquela época, dada pelos seus pais, ela tinha em primeiro lugar como objetivo livrar o seu corpo do frio. E também a túnica que José usava, era uma túnica diferente. Quando os seus irmãos olhavam para as suas túnicas, sendo que era um certo, uma espécie de cajaco, que vinha na metade do braço e até a altura do joelho. Diz a história que esta túnica que os irmãos de José usavam, era uma túnica comum. Só que a que José usava, era uma túnica especial, porque Jacó amava mais a José do que a seus outros irmãos. Quando eles começaram a ver que a sua túnica era diferente, eles começaram a criar em seu coração uma inveja, uma ira, porque a túnica do seu irmão era especial. E eu começo a entender, pastor Jesaías, que este espírito ainda existe entre nós. Tem gente que tem inveja da túnica do outro, tem gente que tem inveja do jeito que Deus usa o outro, tem gente que tem inveja da maneira que Deus usa o irmão, tem gente que tem inveja do jeito que Deus usa o pastor do campo tal, tem gente que tem inveja do jeito que fulano prega, tem gente que tem inveja do jeito que a fulana canta, tem gente que tem inveja do jeito que a líder dirige a nossa cidade. Mas eu quero profetizar pela autoridade da palavra de Deus Que hoje esse espírito vai cair para a terra Vai cair para a terra E a igreja será edificada para a glória de Deus Aleluia! Aleluia! Quem pode adorar o Senhor nos estamos? Eita glória! Pelo amor de Deus! É verdade o que eu estou dizendo É verdade o que eu estou dizendo É porque na minha cidade tem isso Eu não sei se aqui tem, mas na cidade que eu moro tem É fulano que tem verso do ministério do irmão Tem verso do ministério da irmã Rapaz, peça a Deus te usar do jeito que Deus te chamou Peça o ministério dos outros irmãos Porque peça a Deus te usar do jeito que você Para a glória do nome dele Quem pode adorar o Senhor nos estamos aqui Aleluia! 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 Ó Jesus, eu vou falar A palavra é tua Bendito seja o Senhor para sempre Deus não te quer da maneira que Deus usa o irmão Se Deus usa ela daquele jeito, é daquele jeito Se Deus levantou ela assim, é porque Deus queria Se Deus está fazendo isso na vida da minha cidade tal É porque Deus está fazendo O Senhor te coloca na brecha, na posição Para que Deus possa te levantar também Bendito seja o nome daquele que vive reina para todos sempre Isso era o cenário que José vivia E a coisa começou a pegar quando José chamou os seus irmãos E começou a contar os sonhos que ele teve O texto diz que José chega para os seus irmãos e fala Olha, eu tive um sonho Eu preciso contar para vocês Meu Deus O primeiro sonho que José teve foi De um feijo de trigo E o céu estava em pé E um dos seus irmãos se curvavam Diante do de José O segundo sonho foi Que as estrelas e a lua Se curvavam diante de José Quando os seus irmãos Ouviram este sonho Saindo da boca de José, apóstolo Sérgio Eles começaram a entender Rapaz, eu acho que José vai governar sobre nós Eu acho que José vai ser maior do que nós Eu acho que Deus vai levantar José Para governar sobre nós O que eles ficavam indignados Era porque José era o menor Porque José era o pequeno E Deus estava dizendo que iria levantar Para ser governador E eu quero dizer nessa noite Pela autoridade da palavra de Deus Que quando ele quer levantar Quando ele quer levantar Ele não mora para o teu tamanho É outro espírito que existe no nosso meio E a gente que não suporta Porque o irmão é menor do que ele Ele não suporta ver o irmão crescendo Pelo amor de Deus Eita Deus fiel Eu vou falar, apóstolo Sérgio Eu vou abrir a caixa e vou revelar Que Deus falou Aleluia! Intente a Deus fazer Intente a Deus operar Intente a Ele levantar Eita Ele levantar Ele levanta quem Ele quiser Ele exalta quem Ele quiser Aleluia! Ele uta quem Ele quiser Ele é bem! Eita Deus! Quem pode adorar o Senhor nessa noite? Aleluia! Eita Deus fiel! Tem glória aí nesta noite? Eita! Tem glória aí nesta noite? Eu vim para pregar a palavra E se alguém quer receber a palavra Recebe nesta noite a palavra! Eita glória! Deus levanta, Deus usa, Deus exalta quem Ele quiser Agora, recentemente, lá na cidade que eu moro O pastor consagrou um obreiro para uma certa posição E o cara olhou para mim e falou Rapaz, quem era para daria era eu Era eu que era o pastor para apresentar Era eu que era para o pastor botar ali Rapaz, Deus bota quem quiser Rapaz, Deus bota quem quiser Rapaz, Deus bota quem quiser É Ele que levanta, Ele que exalta Ele que exalta, Ele que exalta Aleluia! Aleluia, Deus! Aleluia! Racha tua boca, Jesus! Recebe a palavra Recebe a palavra nesta noite Esta palavra é o teu endereço O que eu quero te dizer nesta noite é Eu não sei qual é a posição que tu estás Eu não sei se tu é o menor igual José Eu não sei se tu é o menor igual Davi Eu só sei que quando Ele quer levantar Sai da frente porque Ele levanta É Ele que levanta! Aleluia! Bendito seja o Senhor para sempre Oi, Jesus dos crentes Eita, Deus fiel!